Identidade e CPF Os tambores vão roubar, o rei chegou, a nação azul e branco, alafiou, sou bamba na pele, raiz ancestral, africanamente, herdeiro real, os tambores vão roubar, o rei chegou, a nação azul e branco, alafiou, sou bamba na pele, raiz ancestral, africanamente, herdeiro real, ecoam histórias de sabedoria, nos contos sagrados de um babalaô, de lei e fé, um esplendor, ao primeiro alafim de ouro, Itam, itam, quitan, ata, que transcende ouro, maie, provesília da nova linhagem de ura, em sua vida, toda beleza e podência da África, celebra a tradição em Ura, Esquadra a sanção do ar, ao arê-vá-vá Ô punhê patadori, guerreia das conquistas Jogotu, seja o pai Ododuá A mais bela prisioneira Esquadra a sanção do ar, ao arê-vá-vá Ô punhê patadori, guerreia das conquistas Jogotu, seja o pai Ododuá A mais bela prisioneira Em nove luas a luz Deixem mais um mistério a se revelar O corpo a se mergulhar Meio noite, meio dia Herança, deitado Do amor da sua vida Segue a serpente, herdeira a dinastia Minha águia vai voar, cada um reino de oió O Ranguiã é coroa do nosso reino O rombão variou, cabeceiro Cabo, cabo, cabo Cabo, cabeceiro Ecatunga, ecatunga Ecatunga, ecatunga Segue o cortejo ao som do ar da rum Os tambores vão ruzar, o rei enxergou Alas são os rei branco, alafio Com fulambas na pele País ancestral, africanamente, pertene o real Com histórias de sabedoria A umST, pê-lau A umST, pê-lau Ecatunga, ecatunga O munhê pataguri Nas conquistas rogoto Sede ao pai Odorua A mais bela prisioneira Espadas dançam no ar Ao arê-bapá O munhê pataguri Ecatunga, ecatunga Ecatunga, ecatunga As conquistas rogoto Sede ao pai Odorua A mais bela prisioneira Em nove luas a luz Dois sóis um mistério a se revelar Opa, simetria Meio noite, meio dia Herança, legado O amor da sua vida Segue a serpente e hergueira Dinastia, vinha e a bagua Lá no reino de Uió O Uraniã é coroa do nosso rei O povo clareou Cabeça e leite, caô, caô Caô, cabeça e leite E catunga, e catunga Opa, silença, dispensar E catunga, e catunga Segue o cortejo ao som do Anahor Os tambores vão roubar O rei chegou, a noção azul e branco Alarpeou, soltando essa pele A ida central, abrigadamente Eteiro real Os tambores vão roubar O rei chegou, a noção azul e branco Alarpeou, soltando essa pele A ida central, abrigadamente Eteiro real É isso aí O rei chegou, a noção azul e branco O rei chegou, a noção azul e branco